E a Caixa vai liberar o saque do FGTS, aquele saque por calamidade para moradores atingidos pelas chuvas do litoral. E de que maneira isso deve ocorrer daqui pra frente, Basília? Olha, a Cátia diz que precisa receber informações do município com levantamento de danos, informando a calamidade pública e que os recursos devem ser liberados para aquele município específico. Faz parte da burocracia, a gente leva em consideração o fato de serem recursos que não são públicos, são recursos dos próprios trabalhadores que ficam guardados nesse fundo, o FGTS. A Caixa disse que tão logo receba esses documentos dos municípios e que está ajudando os municípios na elaboração desses documentos, o dinheiro já estará disponível nas contas dos trabalhadores. E aí o próprio trabalhador, Elisa, aí a gente como jornalista faz a nossa parte de prestação de serviço, precisa baixar o aplicativo do FGTS no celular e ali se cadastrar, fazer a solicitação do FGTS. O máximo que pode ser sacado é de R$ 6.220,00 de acordo com os recursos que estiverem lá na conta do trabalhador. Nos últimos anos, em função de facilidades ou programas do governo, como saque-aniversário, os trabalhadores já vêm sacando pouco a pouco os seus recursos no FGTS. Então, nem todo mundo tem dinheiro por lá. Mas quem tem recursos no FGTS conseguirá sacar até R$ 6.220,00 a partir dessa decisão, dessa deliberação pela Caixa Econômica. O saque e calamidade tem previsão em lei, só que precisa seguir esse passo a passo burocrático. Primeiro, o município informar a Caixa Econômica que o dinheiro pode ser disponibilizado. E segundo, o próprio trabalhador tem que baixar o aplicativo e fazer essa solicitação online. Isso até para permitir que as pessoas façam isso onde elas estejam, sem a necessidade de ir até uma unidade da Caixa Econômica. Lembrando que isso vale para os trabalhadores que não tenham feito saques do tipo nos últimos 12 meses. Então, também tem isso. Se o trabalhador, pela questão de calamidade, sacou recursos nos últimos 12 meses, não terá direito a este benefício de novo. Esta é a cartilha básica de medidas que o governo federal pode adotar. Quando fala da destinação de recursos, da abertura do saque FGTS por calamidade, Então, isso é o mínimo, volto a dizer, que o governo dispõe para a população. O que a gente tem que cobrar, e cobrar muito, Elisa, nos próximos meses, é o que vai ser feito de prevenção, como as obras estruturais e esses recursos que são muito poucos ainda e precisam ser destinados a estas famílias, a estes moradores. Eles são moradores, hoje vítimas, mas de dois em dois anos são eleitores e todos os dias eles são contribuintes. Então, as pessoas não podem ter as suas necessidades lembradas somente em momentos assim, de maior crítica. Pois é, a gente está vendo o momento, a etapa remediar, né, Basília? Aquele momento de dar o remédio para conter a dor de cabeça. Mas o que causa a dor de cabeça é isso que a gente tem de ver, você bem disse, a longo prazo as medidas no âmbito da Prefeitura, do Governo Estadual e também do Governo Federal. Valeu, Basília.